Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestaz e serão bem-vindos a mais um Upcoming Games, galera! E desta vez, mais um MMORPG chegando aí. E será que você vai jogar esse jogo aí, vindo pela Webzin? A Webzin anunciou o Open Beta para o seu novo MMORPG asiático de fantasia, ASTA, a Guerra das Lágrimas e Ventos. Opa, mas peraí Lestaz, esse jogo já não tinha sido cancelado na Coreia do Sul e na China? Pois é, amiguinhos. Novamente eles estão apostando as suas fichas aí em trazer um MMORPG para o ocidente, achando que a gente vai engolir tudo, né? Apesar que eu não cheguei a jogar ASTA, mas você pode deixar sua opinião aí nos comentários, falando o que você acha sobre esse jogo. Depois do teste beta inicial que foi realizado com base no feedback dos jogadores, a equipe tem focado seus esforços para progredir na tradução do jogo, implementando sugestões da comunidade antes do lançamento do jogo. Se você quiser jogar ASTA, o game estará disponível antes do dia 2 de março para download, e o link para você fazer seu cadastro está aí na descrição do vídeo. ASTA é definido em um mundo vasto e vibrante, repleto de ambientes coloridos, personagens únicos, inspirados por mitos asiáticos e lendas. Os jogadores podem escolher entre duas facções e um total de 5 classes distintas, Warrior, Healer, Archer, Rogue e Mage. Cada facção tem 7 áreas para explorar, repleto de personagens únicos e inimigos difíceis, juntamente com histórias intrigantes e encantadoras e missões públicas cooperativas. ASTA oferece amplas opções para quem gosta de jogar sozinho ou em party, com um sistema de calabouços flexível, localizador de raids, raid made, que permite os jogadores se conectar e se agrupar em uma instância. Isso eu acho que você já viu dentro do Blade & Soul, se eu não me engano, e você pode encontrar em outros MMORPG também. Então não é nem uma novidade assim para esse MMORPG, beleza? Você vai jogar ASTA, você estava esperando por esse jogo, ou você chegou a testar lá na Coreia, o que você tem para falar sobre esse jogo? Você acha que vai ser um jogo legal? Apesar de ser gratuito, né galera? Não vale a pena a gente testar mais um MMORPG que fechou lá no Oriente e está vindo para o Ocidente para a gente. Beleza? Deixe sua opinião aí nos comentários, se você é novo no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar na divulgação. Muito obrigado por assistir e até mais. Fui! Obrigado por assistir e até mais.